Eu vou testar mais um joguinho na minha maquininha, no meu humilde computador, bem humilde mesmo, que é o... com a GeForce GT 750M e tal, o Dirty 4, né? O Dirty 5 eu joguei via xCloud, né? Na verdade eu ainda posso jogar porque ele não saiu do catálogo, mas em comparação ao Dirty 4 eu vejo que o Dirty 5 é muito longo. Como eu posso dizer, o gráfico é muito cartunesco, é uma coisa meio estranha, assim, é muito sei lá. Esse aqui ainda tem aquela pegada meio de... WRC. Essa pegada do WRC. Tô jogando, claro, na minha máquina via... comprei esse jogo bichinho há um certo tempo, né? Então é essa pegada mais... WRC da vida, né? O WRC ainda manteve essa pegada... bem rali, bem, 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 bem rali. E o Dirty... começou a ter uma pegada arcade, mas esse aqui é mais pegada clássica mesmo, né? Uma pegada, esses negocinhos assim, que tem que fazer tudo bonitinho e tal... Mas o Dirty 5 não, o Dirty 5 é totalmente arcade, cara. Até o gráfico do jogo é... é meio... totalmente meio cartunesco. Eu coloquei no gráfico low, né? Eu... claro, minha máquina não tanca tanta coisa assim. Esse jogo de 2017... é um verdadeiro milagre que alguns jogos até de 2002 possam rodar na minha máquina, né? Eu não tenho um computador muito bom. Não é que o meu computador não é muito bom. É que ele não é... ele é assim... ele é antigo pra... pros padrões de hoje. Aí, assim, por não rodar tanto os jogos atuais, não sei se... ah, é um jogo que não é bom. Então a gente fica com esse pensamento, ah, eita porra, não enxerga um caralho nenhum aqui. Então a gente fica nesse pensamento. Entendeu? Aí... é foda. Mas é um... é um jogo, assim... Por ter essa pegada mais clássica, talvez me agrade mais. Né? Talvez vire... não sei se vai virar um jogo... Pra gente... comentar os assuntos importantes que acontecem no Brasil e no mundo, mas... Tá bom. A gente faz o que pode, talvez eu faça ali mais a Twitch do que o próprio YouTube, né? Décimo oitavo lugar. Que não é uma posição muito boa. Mas tá bom. Ganhando o pauinho do jogo, né? Que é isso que é mais importante. Mas eu não sei se vai ter aquelas corridas... eu tenho o... Eu consegui ver o... via Neba. É um site que... você até... você pode... Conseguir chave de jogos antigos, né? É... só tem um... esse aqui mesmo. Então eu consegui aqui do... 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 Dirt Channel e Dirt 3, na Steam. Talvez eu dei uma... uma olhada. Eu tenho que... me adaptar com umas coisas porque... Eu não... Tenho... Como... Digamos assim... Criar tanto conteúdo na Twitch, né? Na Twitch que é o canal mais... É uma... A plataforma mais apropriada pra lives, né? Do que no próprio YouTube. O YouTube não é bom pra lives. Pelo menos eu não acho. Não gosto muito de lives no YouTube. Mas a gente vai criar algum conteúdo lá na... 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 na Twitch também. Talvez esse jogo seja um dos jogos mais... É... Que a gente coloque lá. Eu vou fazer alguns testes pra... Tentar streamar alguns jogos antigos que... Não aceitam o modo janela na Twitch, né? Eu tô pensando até em projetar... A... Estendendo a tela do meu computador pro chat... Ficar lá... na televisão. E não na... Porque... Eu percebi o seguinte... Tem um... Quando você... Espelha a tela... No... Na televisão tem um atraso de um segundo. Um jogo... Um segundo é muita coisa. Então, por exemplo... Até coloquei no... O... Porza Horizon 5 via... É... Na... É... Na televisão... Projetei a tela... Dupliquei, né? Aí o que aparecia na... Na... Na televisão... Aparecia quase dois segundos de atraso. Se eu me guiasse pela... Pela... Pela televisão... Eu... Provavelmente teria problemas, né? no jogo. Mas é interessante, a imagem até que fica legal. Eu não sei, talvez porque o notebook não tenha tanta capacidade de streamar numa resolução, projetar uma resolução alta, né? Aí ele tem um certo delay, né? Fica muito pesado. Tanto que eu gravei uma gameplay só projetando a tela na televisão, ativando a tela do notebook. Fiz essa jogada, né? Só colocar a tela do notebook, só da televisão. Ele gravou a Gameplay em 1040p. 1440p. Em vez de gravar em 1080p, como seria a tela cheia? Mas é isso, né? Quando eu gosto de mostrar um jogo, eu gosto de mostrar principalmente um jogo de corrida num caso diferente, né? Mas eu acho que isso não vai rolar. Até porque eu fico até com um pouco de... assim, de conversar várias coisas quando falo a Gameplay, né? uma... Vai ter a expansão do Forza Horizon 5, vai ser baseado em Rally, eu não sei se vai dar muito certo, eu não estou muito interessado na compra dessa expansão não, por enquanto não por agora, já vai lançar inclusive essa semana, acho que quinta-feira lança. Não, quinta-feira é, na outra semana que vai lançar, eu não sei, mas eu não estou tão animado não, para falar a verdade, porque a gente, eita, esqueci desse detalhe. A gente, passa o resto e esqueceu que tem que fazer a curva, né. Tendo o Toca Ridge Driver 3, esse tipo de pista, eu acho um pouco trouxente, essa modalidade de corrida. Eu, particularmente, não gosto muito não. Eu nunca entendi essa parada aqui. Tem que andar até aqui, né. Tem que andar até aqui, né. Já foi o melhorzinho. Tô ganhando as conquistas para Nice Team também. Tô ganhando as conquistas para Nice Team também. Tô ganhando as conquistas para Nice Team também. Mas o vídeo é só isso, só para mostrar o jogo, acho que o resto vai ser via Twitch. Ou quando a gente tiver alguma coisa para discutir e tal, talvez esse jogo vire um jogo de fundo. Valeu? Falou.